Unifavip DeVry, o primeiro centro universitário do interior do Nordeste. Cursos com educação de qualidade internacional e infraestrutura de alto padrão. Experiências internacionais exclusivas da DeVry, um dos maiores grupos de ensino do mundo. Venha estudar na Unifavip DeVry, um centro universitário com padrão internacional. Vestibular 25 de janeiro. Vestibular 25 de janeiro.